Então vambora cuzões, então vambora Se o que vocês querem é o que vocês terão Cê quer jogar isso aqui em o que? Eu quero jogar isso aqui em mat... E aí o Patriota é subindo em árvore? Patriota é ridícula É, Patriota é ridícula Como é que é? Eu tava mal barulhando aqui Patriota não dá um tiro É só explodida Tô com cara de pau Nem escorda Jogou seu charme em mim Ô Patriota A gente tá fazendo uma regra nova Quando você pegar coisa boa Você tem que avisar a gente Tá, porra, pelo amor de Deus né Eu tô oferecendo as paradas pro Drizzi Dizendo que eu tenho Patriota, mó esporrão mano, já me deu mó esporrão já Sério? Caralho Drizzi, cê tá com um silenciador, cê não fala nada Porra, mochila nível 3 Não fala nada Pegou um silenciador, tem que falar maluco Tem que falar, obrigação 4x Pessoal, peguei uma K47 com uma mira laser Eu pego 4x Começou Seus xenofóbicos Galera, achei uma mira duas vezes aqui Mas o Patriota tá certo Tem que dar calma é moe Não tô entendendo Tem que saber quantas pessoas estão de 4x Quantas estão silenciador São burrão mano Mas tem mesmo Tem mesmo Isso se chama team play querido Me explica a teoria Team play Então por que você precisa saber quantas pessoas tem mira Ó o Pedro, que nem o Pedro, o Pedro tomou dano A gente sabe porque? Não Então a gente começa a supor só porque ele é burro Mas a gente não sabe porque ele não falou É burro Isso aí você subentende-se né filho? Subentende-se Subentende-se Isso aí você se subentende-se Eu vou me subentender aqui Ó, tá zoando a esterinha Pedro? É, mas zoando a esterinha É só isso, é só isso Eu vou tentar jogar desenho Chamou de burro aí tu vai deixar o... Só eu posso dar esporrinho no esporrão na esterinha Não, te autorizei Pedro Não gostei dessa brincadeira, por favor se retrate Eu tô sem tanque nenhum Nossa, não achei uma arma ainda Ixi, sem tanque Ixi, sem tanque Quick play né Cara, eu gosto da Vector né E tal Mas eu não entendi por que eles colocaram uma arma inútil no jogo Cara, de perto ela é boa pra caralho cara Eu peguei a Vector aqui, eu vou testar ela agora Não, ela é boa, ela é boa Close quarters ela é que nem a Uzi, ela é boa pra caralho Mas mano... Ah, ela é que nem a Uzi Que nem a Uzi A Uzi é a Uzi Porra Não, são boas de close quarters São boas de close quarters Não, vocês tão malucos Ah, meu mano A Uzi é a Uzi Você tira feijão, filho Ah, você tá de brincadeira É, mas se você der 30 tiros de feijão na cara do maluco ele morre, cuzão Não, não morre Três peintes de feijão não mata Mata, mata a gente tirando pra caralho Mano, três peintes Três peintes de Uzi no maluco não matou Você errou, eu garanto que você errou Tu viu? Tava o desenho do cara na parede É, eu tenho certeza Aí tá Ah não, a culpa é da arma O cara tava todo furado Ah, eu não peguei uma arma ainda Nem uma doze Eu tô com pistola aqui Eu peguei aquela arma que é tipo a Uzi Muito boa Eu peguei Eu tô full lutinho, mas não tenho munição Eu peguei De todas as mulheres Porra, tu pegou e não avisou, Pati? Ô, Pedro, o que você tá falando do meu pênis aí? Eu achei pequenininho Caralho, Pedro Eu acho que vou ali pra cidade inundada pra dar um rolê, galera Que aqui não vai dar nada É, a gente vai precisar sair daqui a pouco Tem um carro aqui, tem um carro aqui Pessoal, eu tô com uma AK full aqui Pedro, não é você nem fudendo, mano Para de ser imbecil Ô, o patriota nunca colou aqui Agora vai colar, vocês vão ficar fazendo trash talk no menino E ele nunca mais vai voltar Vai começar a odiar a gente na internet que nem todo mundo Nessa porra dessa internet Vamo jantar a banda Tem cara aqui, Pedro Aonde? Em mim, porra É sério? Sério? Lotado É porque os seus caras que me eram da escola Pô, a gente só fazer uma puta que pariu também, ô, Mocorongo É, tá sozinho Não dá cara, Sério Não dá cara, Sério Não dá cara, Sério Tô voltando, Sério Tô voltando, Sério Deitei Não, não, tem mais, tem mais É time, é time, é time Tem um time Sai por trás da casa Pode ser assim então? Pedrinho Pedrinho, não vai com tudo também, Pedrinho Vai ser, Funk Tô vendo o maluco ali Tô vendo o maluco ali Atropela, atropela Sabe porque tem montanha Eu ia rampar, mas não ia atropelar Tá atrás de vocês, Sério Tá do outro lado da casa Do outro lado onde eu tô aí Você protege atrás da barreira? Hum, fodeu Não deu Caralho, caralho, caralho Ah, time de bosta né mano Tô vindo por baixo Vou usar um negativo aqui Time de bosta Porque você não ganha Ah, não, não morre querido Tem doze Ai meu Deus Eu bolo, eu bolo, eu bolo Bom, já que é pra né Eu deitei Vamos aloprar, vamos aloprar Tô aqui por fora Tá rolando Tá aqui dentro Tá aqui dentro Sai Pedro, sai Pedro, sai Pedro Sai Pedro, sai Pedro Sai, 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 sai Só vem Beleza, calma Tá dentro Ele passou na porta Ele trocou de lado Matei Boa Tem mais? Levanta aqui por favor Não, matei dois já Eu achei que fosse o estéreo lá dentro Mas não quis dar uma dosada na cara Tá muito avançado geral Ai, agora eu já tenho arma Ai tomar no cu Tenho arma Tenho mira 4x Boa caralho Valeu boquinha Vou pegar a arma desse maluco aí Ou está ali Apesar aí O Roadhog aqui é Full da mágica Você pegou a munição inteira dele? Pode pegar ele Ele pega a munição toda Tem que ver onde é que está o outro que morreu Tem um dentro aqui Eu peguei Eu não tinha porra nenhuma Cadê o Widow? Tem um 3 Tem um dentro do banheiro aqui Já caiu morto? Esse caiu O dentro do banheiro tem mira duas vezes Vertical Foregrip Eu derrubei ele aqui Oh, o cara no banheiro tem bastante coisa Tem munição, arma, munição 556 Vai lá, vai lá, vai lá E a gente tem que ir embora já Cadê o Drizze? Drizze está muito longe? O carro está atrás Eu estou aqui perto Estou procurando uma mira Tem uma duas vezes aqui Eu falei Eu falei Tem carro aqui Sou eu de carro Sou eu de carro Eu estava de carro É que a gente não sabia também que você estava do outro lado do mapa Estão arrombados Não, eu sempre fico aqui O Drizze sabe que eu sempre fico aqui O teu cu Você sabe Você jogou comigo Eu falei que ele quer o nosso lugar O Drizze sabe que eu sempre fico aqui Você não me conta nada? Você não me conta nada? Sério Como que não Drizze? Eu falei que aqui é o nosso lugar, velho Aqui é o nosso lugar Pô, você está me confundindo aí, mano É, não é comigo Porque ele só fala mal só Entra no ponto Aluquinha Mas Drizze Aí é o lugar de vocês Drizze Como assim? Aham Deve feder sexo esse lugar aí, mano Caralho, agora que eu vi que eu achei um carregador Quick Draw ampliado pra cá Caralho, que absurdo Nossa, que... Que... Genial E eu que estou... E eu que estou com uma Vector Full Attachment Nossa, o Pedro é mó zé lutinho, mano Ô Drizze, e no banheiro Pega o corpo do banheiro Não tinha nada aqui, mano? Corpo do banheiro Você me deixou uma arma sem bala e está reclamando de loot Então o Padif que roubou tudo, mano Eu não peguei nada, nego Não tinha nem munição pra mim aí, essa porra E você falou Já estou full loot Eu estou full loot, mas o loot é uma suave Aqui... Isso aqui é uma mira duas vezes, Drizze? Você não gosta? Eu adoro a mira duas vezes O loot do banheiro, eu falei trinta vezes... Mano, eu odeio vocês Já... Não bota a cara ali que eu li pra mim pra mim Cacete Tá, tá Tem holográfico aqui, ó Nossa, você está longe pra cacete também Vem logo aqui, gente É... Vocês ficam aí tudo zero do time, porra Mano, você viu... O Padif, que eu consegui matar um time com uma SK-12 só A oidu está quentinha, mano Essa arma é muito topê, velho Queridos, vambora? Tem dois carros aqui, a gente vai em um só, né? Deixa eu ver qual que tem mais Opa Eu fui eu testando a minha Vector aqui Eu estou abastecendo o carro azul aqui, ó Estou abastecendo o carro azul, hein? Mercury da cara que eu te curo Ó, está full tank aqui, mas eu não vou dirigir não Que eu sou um idiota no volante desse jogo Eles estão vindo com tudo, eles estão vindo com tudo É bom O Drizzy... O Drizzy não acha A gente está puto Porra, o Pedro é mó bunda, mano Dirigindo Dá para o pai aqui, só ele também, sabe? Aí vai o Drizzy capotar o carro, aí ó É, capotar o carro, mano Agora é feita, o Drizzy só tem que ficar falando mal na minha direção Fala no seu cú, vai a pé aí, ó Não dá... Tem um carro atrás da casa, Pedro Qualquer coisa Ó, eu tiro em quatro balas aqui, senhor O Drizzy, vamos comer pelas bordas, ou vocês querem ir para o meio? Quero adiantar isso que eu parei Deixa a nossa pergunta Tô ruim Ô, ele pegou alguém Ó, marquei um ponto no meio, já O vermelhinho, o vermelhinho Segue o vermelhinho aí Nossa, mas ele caiu o fim da gente Passou de em cima, né? Vamos matar a gente, mano Vamos matar, foda-se É, não Esse é o carro do terror Chegou, freou, pulou e matou Eu não consigo matar ninguém enquanto o carro Todo mundo tá atirando aí É porque eu... A merda é que eu tô sem... Eu tô sem munição, velho Se alguém tiver munição de AK aí, me grita Não, eu tenho... Tenho... Tenho 70 balas Morro Que isso, Sarah É que eu tenho munição de AK Boa, garoto Depois me dá umas munição de AK aí Vai, vai ter gente aqui, beleza Já vamos combinar ele, vai Vai, mete o carro no meio aí do rolê Eita porra Eita porra Eita porra É assim que chega, porra É assim que chega Boa, Driss É assim que chega, né Vai Jesus Que susto Tem que chegar chegando Vamos pegar umas balas antes de ter que chegar Diego, chegaram, sambando, sambando Boli, boli, boli sem parar Munição de AK aqui Não preciso mais não Tô obrigado a... Só tô zoado é de item de cura Eu tenho... Eu tô com quatro energéticos e dois analgésicos Drop um energéticozinho aqui, mano Tem uma M16, uma SK, SK, S12 Tá quase morto o Gage, mano Oito magic kit Oito... Olha voltar Bebida energética Fechou longe da gente, hein Tem que ir no ponto azul rápido Vou dar o loot pro Pedro aí Energéticozinho, caiba aí Só na bandagem Achei o energético aqui Alguém precisa de item de cura aí? Eu preciso Pelo do copo Pelo lado, pelo lado Pelo lado, pelo lado Pelo lado de lá Pelo lado de lá Pelo lado de lá Pelo lado de lá Pelo lado de cá Pelo lado de cá Pui, eu só queria ver Vê esse fatih, vê esse fatih A potensioneal Você achou supresso ou patih? Não Você achou supresso ou patih? Não, é Vector Não, ele tá com um flash lá O Steg tá sentado no carro já Ó, vocês estão de, de... Colete nível 2 aí? Eu tô Bora, bora, bora Tô Meu Deus, tô quase morto Tentei, tentei, não deu. Ip, funk, black cat. Não, o que vocês tão emocionados aí, mano? Falta dois, não tem meio pra fechar ainda. Não, tem que ir embora. Nossa, eu vou dar um tiro no Pedro. Vai, mano. Quanto mais a gente demorar, o cara tem pra matar. Ah, tá comidinho agora de manhã pros caras? Não. Ó, ó. Tem S12K e M16 aqui. Munição 556. Meu Deus. Cadê, cadê, cadê o Carpac? Não, não. Quer no Carpac? Já, nem caiu, porra. Vambora, vai. Nossa, vocês tão muito emocionados. Vai Drizzy, você ganha com mais e menos pontos. Drizzy, tá? É o baú da casa do nó? Ai, ai. Ai, ai, que... Eita, porra. Caralho, você tomou uma tachinha aí, porra. Eu aceitei numa pilana. Tinha uma piroquinha no banco ali, eu sentei e pulei. Vai cair, vai cair, vai cair. O azul, azul. Ponta Azul ali, ó. É que ali vai ter gente. Quem marcou esse Ponta Azul aí? Ponta Grossa, Ponta Grossa. Porra, Pedrinho, ali a gente vai dar merda, Pedrinho. Puta que pariu. Tem cara acampado ali, velho. Aonde? Ali no Ponta Azul. Então, vambora. Pedrinho, não vira brusco assim. Porra, aqui é Drift Boy, moleque. Eu me engarrando, porra. Drift, vira devagarzinho, que assim machuca. Aqui é Hot Wheels. Minha placa de vídeo. Minha placa de vídeo. Aqui é Rodas Quentes. Rodas Quentes, mostra o caminho. Peraí, freu. Vambora. Aí vai ter cara, aí vai ter cara. Vambora. Era aí, era aí, era aí, era ali, era ali, era ali, era ali. Ah, o Pedro é louco, né? Tá tudo fechado ali. Aquele ali, ó. Aí tem cara, aí tem cara, aí tem cara. Aí tem cara, aí tem cara. Vai dar merda, a gente tá em campo aberto. Vai dar merda. A gente vai morrer. Eu ia chegar, só virou no portal da cidade. Vai, não. A gente vai morrer. Ô, Drift, bota dentro do contente mesmo. Eu usei a árvore pra frear. Não! Ele vai correndo no campo aberto, metade do caminho. Pô, a gente só monta não, mano. Vai, 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 vai. Sai da frente. Aí eu entro aqui e tem cara aqui, Pedro. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Tudo aberto, tudo aberto. Aqui é assim, né? O carro tá tudo campeirando ali, mano. O Pedro tá tirando nada. O Pedro tá tirando nada. É bobo, tá tirando de bobo. Oi, meu amor, espera um pouquinho, eu já falo pra você. 15 minutos. Nossa, Patife. O Pedro se empolga demais nas brincadeiras, mano. Ó, tiro no NW. Tem cara aqui, Patife. Se tinha, os caras meteram o pé. Tem porta aberta aqui no fundo. Porta aberta, tá tudo aberto aqui. Nossa, ainda bem que tem bala pra caralho aqui, ó. Bala tá comendo perto da gente aqui. Não vacila, não. Pode ter cara aí, hein. Tá tudo aberto. Tá tudo bem. Tá suave. Tá debonas. Eita, tira, tira Passou no meu braço, no cotovelo No cu? O cu, agora que assistiu, travou Que não passava nem o alfinete Tentando, tentando dar o Double Jump do Stereo aqui Não funciona não Na janelinha, na janelinha Passa na janelinha que eu tô aqui Qual janela? Essa aqui, ó Ah, essa não precisa de Double Jump Ai, Drizzy É drogado Ah, passou arrombado Como é que você fez isso, filha da puta? Ué, você tem que pular e abaixar, né, mano Caralho, não consigo não, velho Às vezes não vai, mano Ah, foda-se Ó, cuidado pro SE aí Que é uma montanha Tá, espera ver onde é que vai fechar Tá fechando a gente, hein Você não quer ficar esperando a galera que vai vir do Norte, não? Depois a gente... A gente é cara que espera, Pedro? Ah, então vamos pra cá, ó Pro meio da puta Não, não é, não é, Moncorombo Moncorombo Não, não, tá bom Vou embora, então Vou até pegar esse carro aqui Não, 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 segura Eu sou Eu sou o cara que espera, Pedro Eita, cacete Nossa, nossa, muita bala Quase mortal, Willow Nós em cima Eu vou pra casa vermelha da direita, muito meado Tem um, tem um, tem um Nossa, o meu tá pegando Matei, matei, matei Na casa vermelha tem dois Pegou os dois da casa vermelha? Quase mortal Ainda não Matei um só Os dois muito meados na casa vermelha, mano Os dois tão lá ainda Casa grande ou casa pequena? As duas da direita aqui, as duas da minha Na janela da casa grande Ô, Pedrinho, ô, Pedrinho Você tem como se curar aí? Tenho, mais ou menos Meu Deus Pega ele Pega ele Nossa, meti um bocão no canal lá de cima Não tenho visão nenhuma, vai Deu a volta, deu a volta, deu a volta Driz, na sua frente, na sua frente Vai, seu filho da puta Vai pegar o Driz Vai pegar ela no meu pau Tem mais um lá, tem mais um lá na casa grande Tá dentro da casa grande, vai Bota uma pressão lá, vai Boa Vou dentro Sai daí, arrombada Onde saiu esse soldier, mano? Driz, não vai dar cara Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima da janela Pega, 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 cola Boa, mano Como é de você, Patif? Eu tô vendo, tô vendo Matei Nossa, ele tem um monte de medkit Certeza que foi o time inteiro? Foi 4? É só ver se o último caiu fedendo, mano Caiu, 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 caiu direto morrendo Caralho, mano Caralho, mano Tá cara, ele smoke demais aqui dentro Vai, tá impossível de enxergar Parece a casa do 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 P-Dog Essa porra Eu tô com 200 tiros Eu tô com 200 tiros Aqui também, nesse loot aqui também Tô com 200 tiros Não acerto uma bala? Então, foda-se Tem uma 4x aqui também Se a gente quiser Olha, cinturão de bala da Kar Caralho, que nice Como é que os caras chegaram aqui? O Hanzo tá atrás do lado Também não vi não E o pior que eu ouvi o tiro Eu achei que era o Pedro zoando, mano Não, até era em mim Não, eu achei que não Porque eu vi a vida dele descendo Aí eu morrei, tava tudo o cara enfileiradinho Paga essa porra, essa Vector não mata Mas eu achei engraçado Que o maluco, ele me atirou Eu me escondi E ele simplesmente virou de costas pra mim E foi comerando em vocês Ah, tá bom Aí eu matei ele Ele achou que te deitou Ele deve ter Ele pensou que te deitou, certeza Ó, a bala tá comendo ainda, hein Lá no E É, esse é lá no E É, e aí é uma merda pra gente Porque ali a colina A gente toma tiro dali Mas aqui é um bom lugar pra gente, mano A gente como todo mundo Que os caras vão vindo no município Ó, quebrou uma janela aqui Foi vocês? Fui eu É, aqui a escada é coberta Tem umas vantagens nesse pico aqui Ah, mano Pior que vocês mataram uma porrada de gente Eu não vi ninguém até agora Eu só vi os cadáveres Puta, mano Eu já matei quatro já Os caras tão matando geral, hein Uhum É o Sairinho, Frank Sairinho, tá matando muito mesmo aqui Tá foda Eu tô só ouvindo os tiros aqui Pô, eu tô a fim de ir pra cima desses caras, mano Vamos pra cima desses malucos Vamos, porra Não, mas tá fechando lá Tá fechando lá Tá fechando lá Ele vai correr pra cima do gás, o idiota Porra, eles barreram o foteco Sairinho, vem cá comigo Vem cá comigo, vem cá comigo Sairinho, vem Vamos embora, vamos embora Não, porque ali não Ali não, ali não Ali não tá fechando não Não, Pedrinho, fica na tua, hein, mano É sim, não, vamo embora Vamo embora, vamo embora Eles tão ali, eles tão ali em cima ali, ó Foda-se, foda-se Não tem que correr pra cá Eles tão em cima do morro aí, ó Ih, que ligamento aqui, fechou Vamo embora, velho O morro é safe, em cima do morro é safe, vai Vamo embora, correndo Cara, não pare de atirar, mano Parece uma decoy, velho Parece uma decoy É, eles tão cheios de bala, mano Olha, 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 na minha frente aqui, ó Tem um porcão vindo aqui, Frank, cuidado Tá atrás da árvore, no 120 Come os arrombados, mano Vamo embora Tô vendo Aí, achei, peraí Ó, no 105 Ah, tá Ó, na direita tem também, que tava no 120 e passou pra direita Deu tudo errado, não era pra recitar agora Tá ali ainda ele Caralho, mano Ó, tem mais um na árvore de trás da direita dele Focou Gancho fulho da puta, mano Olha aí, velho Que gancho ridículo, mano Um saiu correndo, um saiu correndo Um saiu correndo Eu é Tá aí, tá aí Cê viu, né, Pedro Correndo atrás da pedra Ah, tem aqui do meu lado Ah, me machuquei muito, mano Eu miei muito, mano Traz da pedra aí Cuidado, eles Cuidado, tem cara no negativo Matou? Pegamos, pegamos, pegamos Pegamos Tem um cara lá embaixo Tem um cara lá embaixo Tem um cara lá embaixo Aí, Drizzi, no SE 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 Ele correu lá pra perto do carro, Pedro, também O carro tá em E Ô, 30 segundos, a gente precisa sair fora Essa é a merda Vamos comendo, vamos comendo Vai, 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 vai Tô só rodando energétiquinha Ah, tá lá, tá lá ele, ó Lá no S Nossa, ele tá muito bem Ah, não, não, não Do lado de vocês aí, do lado de vocês aí Na esquerda de vocês Deitou, deitou Deitou, deitou Ó, eu dei mais Tá, 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 tá deitado Tem time ainda Ah, matei, matei, matei Seja quem for, tá escondido Vamo indo, vamo indo, vamo indo, vamo indo Vamo indo Vamo indo Corre Vai, filha da porra Ih, vou tomar dano dessa porra Aquela casa ali, aquela casa ali, ó Ah, não, mano A casa de você, Patriota, tem um Tracer Aquela casa ali tá safe Tomou cuidado nela Tem cara de 950 aí Pô, o Reaper consegue Dar um hit kill em Genji, mano Acho que isso foi bem, bem certeiro na cabeça Mano, que ridículo, eu nunca levei isso Caralho, mano Foi uma só, que ridículo, velho Cuidado que pode ter cara aí, Pedrinho Tá em 25 só, mano Não foi isso, foi uma Tá fechadão pra caralho Ó, atira no SE Chegamos, chegamos Tô no safe, tá no safe Vambora Vamo ver aqui Tem ninguém aqui em cima Tem ninguém aqui em cima Tô indo na casa da frente aqui Precisaar uma riladinha Se achar algum capacete, avisa, mano Tô pra cima aqui Esses tiros são tudo que é o nosso Nossa, a gente tem que andar mais Já vamo mais? Vamo direto? Vai avançando, vai avançando 2 minutos, né? Eu não acredito que ele sobreviveu Eu não acredito que ele sobreviveu Vamo avançando Que os caras da esquerda avançam Para, vai, todo mundo Tá, peraí que eu vou rodar um analgésico aqui Mas pode ir Tá rodando por esse lado aí, Duizy? Ai, caralho Vambora Vai ter muita gente ali, velho Vai Vai usando negativo Vai usando negativo A gente solta no NA Ai, o maluco no nosso NW Meu Deus NW Ó, tem um time lá no NW Deixa eu ver Tira o trafico alternativo Muito miado, muito miado Tomei tiro, tomei tiro A gente não tá safe, a gente não tá safe Ó, aqui onde eu tô é negativo É em mim que ele tava acertando Ele tá de sniper, mano Tá 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 lá Tô tomando Tô tomando Vem, 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 vem pra cá, Duizy 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 Vem pro negativo, Duizy Vem voceando pelo negativo, Duizy Ai, ai, ele vai se demitivo também Ah, cê caiu, Pedro? Não Mas tá com a arma Eu não vou conseguir um minuto assim, não Ninguém tem smoke, ninguém tem a mão pra jogar aqui, mano Macaco Tô tirando, tô tirando Fica aí, fica aí Fica aí Os caras estão morrendo, mané Vem pra cá, vem pra cá, vem pra onde eu estou lutando Corre pra cá, corre pra cá, o choque, o choque, o choque Calma, 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 tem 32 segundos Ah tá, eu bati o olho no mapa e pensei que tava fechando essa porra Eu tô vendo, outro lado da rua, a terceira árvore Pedro, da esquerda pra direita Da direita da rua, a terceira árvore Tá A junta e aqui, eles tão fora, vamos correr aqui pra dentro do ciclo Vai, socorre, socorre, socorre O Stary tá safe, vai pra onde o Stary tá que tá safe Então eles vão atirar em mim Não dá, mano, morri instantaneamente Não, só atirar Stary, tem um cara quase... Tá atrás de vocês, Stary, fica ligeiro Não, ele tá de pé ainda, dei muitos tiros nele, ele tá de pé Tem um time vindo daquela direção ali Eu não tenho como ver não Deitei um Deitei dois, deitei três Mas ainda tão vivos, tive que entrar na casa Ai, ai, deitei aqui em cima, preciso de ajuda Lá no fundo, na casa do fundo, ele tem visão pra minha porta, não vem Na casa do fundo? É Na direção da porta Nojo, né, mano? Você não tem medkit? Alguém precisa muito pra me salvar, mas o cara tá mirado na porta aqui que eu tô Puta, eu deitei três, mano, atrás da torre Ele tá no SE, atrás de uma casa que fica no SE Não, e o cara é... Casa no SE, tá É, atrás da torre que eu tô dentro Tem 203 horas de Han's Eu deitei três, mano Porra que pariu Alguma chance de alguém subir ou eu sim, só? Drobei um Eu preciso muito de ajuda Tô no segundo andar Tenta subir lá isso ali, tenta subir lá Só um, só um, só um Só da cover, só da cover A gente tem 40 segundos Pelo amor de Deus, levanta Vou roubar o Han's desse cara pra ver o que... O cara lá no fundo, no SE, ninguém pegou Não, tem vivo ainda porque o último não caiu fedendo, não Nossa, obrigado, mano Tenho, 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 relaxa Dropa um energético pra mim, por favor Dropa, peraí, deixa eu terminar o meu negócio aqui Deixa eu dropar o seu energético Dropei, dropei três aí A gente tem muito tempo não, né? O bagulho tá do nosso nome Ah, já viu o cara, já viu o cara Atrás da árvore gorda Ô, Drizzy Minha 120 Tinha um cara no 165, Drizzy Eu não sei se vocês pegaram ele, mas ele tava ali Ó, atrás da árvore, vindo lá no 165 tem um cara Deitei, deitei, deitei Tomou, tomou, tomou Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Tá aqui ainda, tá aqui ainda Tá na árvore ou tá na casa? Ó, a parte da casa abriu, a parte da casa abriu Tô indo, tô indo, tô indo Matei, 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 matei Tem mais lá pra baixo, tem mais lá pra baixo Olha, tá vindo, tá vindo, tá no choque Matei, matei, matei A gente tá safe, a gente tá safe São vocês 3 mais 2, é 3x2 3x2, se acalma 3x2 vocês estão safe Só fiquem olhando aí A gente tá full safe Tá, eu vou entrar na casa e me healar Esse healing aí Uff Bom, lado do choque não, outro lado É o lado marcado de azul aí, pelo Pedro Fetfin, fica na porta não Se o cara tiver de sniper, vai dar uma na carinha Puta, agora a gente tem esses caras, mano Se eu der a volta por trás de tudo ali, ninguém deu nem um tiro Mano, eu vou mandando Mano, a gente tá safe, Bativ Não tem por que andar, gente A gente tá safe, assim, vem pra se mandar gente, porra Tá vó, tá vó, tá vó Eu vou olhar o W, eu vou olhar o W Fica todo mundo olhando o W, que eles vão ter que subir esse negativo Alguém olha esquerda aí, mano O estádio tá pra esquerda, está pra esquerda Eu vou olhar pro N aqui Tá aturando o W Tô olhando o W também Por onde eles podem chegar? Eu tô olhando a direita do W, Pativ Tô olhando do W pro N aqui Eles podem ir pela sul, pelo estro-esquerda, Pativ Pela É, aí tô no negativo, cuidado aí Tá olhando, Pativ, do W pro SW? Tô olhando pro sul Tá, ele tá olhando pro sul Ele tá olhando o negativo do sul O sul tá coberto pelo Pativ O funk vai ser quicado Oi? O funk vai ser quicado É Eu tô aqui Fica esperto Ó, vai fechar agora, hein Eles vão começar a comprar um choque Acho que tá aí por baixo, não tá não, Pativ? Negativo do sul, tô olhando Deve ser então Nossa, tá muito avançado Sim, sim Eu fui tentando a HS Ó, fechou, fechou, estádio Vocês estão validando esse choque, eles são feados Mas eles ainda podem entrar dentro desse negativo aí, Pativ Tá, vou ficar de olho aqui Olha o W da bola Eles devem estar na montanha Não tem mais onde ficar, não A gente tem que dar uns passinhos pra frente É Espero pra ver se eles vão se movimentar Tem 50 segundos É um time, é uma dupla Troca, tira a 4x e bota a... É, eu tô de laser, eu tô de laser também Eles podem estar atrás desse muro na nossa frente Em cima, vai ser aqui em cima Ele em cima? Ah, tem uma 3, será que em cima, cara? Isso, Pativ, então olhado aí Nossa, o porcão me puxou Opa, achei, achei Matei um Aonde, Pativ Tava bem aqui no cantinho que eu tô Ele caiu morto, ele caiu morto direto Ele caiu morto direto Era... 3x1x1 É, verdade Verdade, verdade Nem pensei Ah, fila, apareceu na hora que eu ia atirar a mira Aqui, 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 aqui Achei mais um Ai, caí Onde eu caí? Onde eu caí? Sem visão É, 255 255 ele tá preso ali Eu tenho visão dele Ele tá bem no meio das pedras Ah, jogou uma granada, jogou uma granada Não vem em mim, não vem em mim Ele tá aí embaixo Aí embaixo Na direita agora Na direita deles Aí Ó, o choque fechou nele Ele tá, ele tá no choque Ele tá no choque Ele vai morrer Só vai pro safe Ele caiu, ele caiu Ele se fodeu, ganhamos Linda, time, carada Nossa, pra mim O meu 255 era do outro lado Fiquei muito perdido, mano Ah, esse que é a merda, né Era o meu 255 Ah, pisona, velho Ah, mas fomos bem, fomos bem Velhíssima vitória Cara, eu matei 6, nego Esse final é muito foda Eu matei 4